Um homem já devia estar com uma mulher, o máximo de 5 anos. Um homem já devia estar com uma mulher, o máximo de 5 anos. Para o filho de 5 anos... Um homem já devia estar com uma mulher, 5 anos. Um homem já devia estar com uma mulher, 5 anos. Então tu já fizeste décadas comigo e agora estás indo a esperar aqui. Oi, então... Já estamos em 3 décadas. Já? 3 décadas. 32? 31. FOOOOW BANHAR-NOS A FRANHA Fomos tu e eu Mas que grande bronca nos aconteceu A minha camisa vou vestir o teu Quando a noidinha nadou para no céu BANHAR-NOS A FRANHA Ah, estes beijinhos e abraços, isso é tudo muito simples, o pior vem depois, não é Bacá? Ah, o pior é a Índia?